Na verdade, eu sempre busquei muito Deus. Eu sempre tive, vamos dizer, uma intimidade com Ele. Sempre buscava muito Ele, mas eu não era cristã e conversava, nós conversávamos muito eu e Deus e eu sentia a necessidade de conhecer mais Deus, porque Ele me conhecia, eu sentia que Ele me conhecia, mas eu não conhecia Ele o suficiente, mesmo eu buscando Ele, buscando em várias portas, ia numa, ia na outra, ia na outra, buscando conhecer esse Deus que eu sabia que existia, mas não sabia que jeito Ele era e eu queria saber como é que Ele era. Na realidade, eu não tinha muito interesse para as coisas espirituais, as coisas de Deus. Eu cria que tinha um Deus, mas não procurava esse Deus. A minha esposa, que durante 30 anos, ela orou por mim e depois de 32 anos por aí de muito sofrimento e muita oração, que a gente veio conhecer a Deus. E eu estava muito sedenta, fui na igreja, sabe quando tu vai, mas tu não sente nada, não tem, não te acrescenta nada aquilo ali. Eu cheguei em casa e eu estava assim, parecia que eu sentia sede, fome, ansiedade de alguma coisa e eu sabia o que era minha ansiedade. Não era fome de comida, era algo diferente que eu queria. Então, do nada, assim, é como se me pegasse a minha mão, estivesse pegando a minha mão e pegando o microfone, o controle da TV. E naquele momento, eu comecei a trocar os canais, liguei a TV e comecei a trocar os canais. E quando eu trocou, trocando, assim, passou num canal e eu parei naquele canal. E eu fiquei como paralisada olhando aquilo ali. E estava naquele momento dando a mira da verdade com o pastor Leandro Quadros. E eu fiquei assim, paralisada olhando. É como se eu tivesse sido abraçada naquele momento. E eu chamei meu esposo. Eu disse, amor, vem aqui, vem aqui, vem aqui vir. Ele disse, ah, já vou, já vou. Daí ele foi. Daí ele disse, olha ali, olha que lindo, que mensagem mais linda. Olha que ele está com a Bíblia. Daí eu peguei a Bíblia e tudo que ele falava realmente estava na Bíblia. Tudo estava na Bíblia. E nós ficamos os dois ali parados, perplexos, olhando. E olhamos toda a programação. E as nossas dúvidas todas, a partir daquele momento que a minha esposa me chamou, para a gente assistir aquele canal que eu tinha achado. Então aquilo era tão automático assim, que todas as dúvidas que a gente tinha, aquilo despencava assim, ó. Vinha assim como uma cachoeira em cima de nós, nos respondendo todas aquelas dúvidas que a gente tinha. Isso para nós foi uma bênção, para mim foi uma bênção. A gente começou a ter uma percepção melhor da presença de Deus na nossa vida. E eu comecei, eu conseguia começar a ter uma comunhão com Deus que eu não tinha antes. Através do canal do Novo Tempo. E dali eu senti que começou a preencher a minha vida. Eu senti que aquilo aí começou a ser uma resposta de Deus para a minha vida. E a partir daquele momento ali, depois, durante a tarde, já veio o pastor Luiz Gonçalves. E o pastor Luiz Gonçalves começou a tirar todas as dúvidas que nós tínhamos. a respeito da palavra, do que era passado, que a gente achava que não era correto e que não coincidia com a palavra de Deus. Ele começava e era muito interessante assim, porque ele chamava e eu senti, ele está chamando e está falando comigo. Ele está me chamando e quer dizer, vem, vem, é contigo que eu estou falando. É contigo mesmo, vem. E eu ia, eu levantava e eu ia para a frente da TV. E eu ficava quase com o nariz encostado na tela da TV. Porque ele dizia, vem, vem, eu ia indo. E ele falava, é contigo que eu estou falando. E ele falava e falava. Nossa, esse é o caminho. Deus está mostrando o caminho para nós. A Novo Tempo trouxe tudo. O estilo de vida totalmente diferente do que eu vivia. Só no fato de ter deixado de beber e de fumar também. E a gente também criou novos hábitos em termos de alimentação. Então, foi uma transformação total de vida. Por isso que eu te falei anteriormente, foi 32 anos de oração da minha esposa, para que em 30 dias a gente conseguisse se transformar depois de ter conhecido a Novo Tempo. E cada vez que nós ligávamos a televisão, porque a partir daquele dia ali que eu fui levada a ligar a TV, que eu achei aquele canal, nunca mais nós voltamos em um outro canal. A nossa televisão, ela trancou o canal Novo Tempo, porque nós não mudamos mais. Porque a gente chegava direto e já ligava ali. E cada vez que a gente ligava, estava dando uma programação diferente. Ali a gente aprende muito, aprendeu muito com saldo extra. Nossa vida era meio assim, na parte financeira. Não que a gente gastasse tanto, mas a gente não sabia se administrar a parte financeira. E ali a gente aprendeu a se administrar na parte financeira. Como administrar aquilo que Deus dá para nós, os ganhos que Deus dá para nós, que vem de Deus para nós. Então, para a nossa vida, assim, a Novo Tempo, ela foi uma benção de Deus. Uma benção de Deus, que Deus botou dentro da nossa casa para nunca mais sair até Jesus voltar. Minha experiência pessoal com a TV Novo Tempo é a transformação de uma pessoa que pratica durante 55 anos coisas erradas e que durante um pouco período de tempo você transforma a sua vida e consegue ter uma conexão bem melhor com Deus, uma comunhão bem melhor com Deus. Então, o Novo Tempo, para mim, foi tudo na minha transformação. Para mim, o Novo Tempo, eu vejo ela como uma conexão direta de Deus comigo. Através do Novo Tempo, vidas podem ser transformadas. Realmente, porque a nossa vida foi transformada.